A CANDINHA A CANDINHA Ela diz que eu falo gíria e que é preciso maneirar Mas a CANDINHA quer falar A CANDINHA gosta de falar de toda gente Mas as garotas gostam de me ver bem diferente A CANDINHA fala mas no fundo me quer bem E eu não vou ligar pra mexerico de ninguém Mas a CANDINHA agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal Sei que um dia a CANDINHA vai comigo concordar Mas sei que ainda vai falar Mas sei que ainda vai falar A CANDINHA gosta de falar de toda gente Mas as garotas gostam de me ver bem diferente A CANDINHA fala mas no fundo me quer bem E eu não vou ligar pra mexerico de ninguém Mas a CANDINHA agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal Sei que um dia a CANDINHA vai comigo concordar Mas sei que ainda vai falar Mas sei que ainda vai falar Mas a CANDINHA vai falar Mas sei que ainda vai falar